O DRAGÃO AZUL 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 21 DE DEZEMBRO COMEÇA O VERÃO O DRAGÃO AZUL O DRAGÃO AZUL É O DRAGÃO AZUL É O ALVOR ESCAL SE CONDUZIDO POR SEU CORAÇÃO SERÁ AZUL O SEU DRAGÃO SE CONDUZIDO PELA RAZÃO SERÁ VERMELHO E PRETO O SEU DRAGÃO VEJA O DRAGÃO AZUL É O DRAGÃO AZUL É O DRAGÃO AZUL VEJA O DRAGÃO AZUL É O DRAGÃO AZUL Ele VEM DO LESTE E TRAZ PRESSÁGIOS PARA ESTE VERÃO VEJA O DRAGÃO AZUL 21 de dezembro começa o verão Irmãos zelosos juntos em oração Do dragão azul gozam proteção Pois são amigos da vida por alma Sofrerão mas não cederão Homens apegados na vida a ilusão Vermelho e preto faz renovação Pois são amigos do terra Vivem apegados na frieza da razão Que mensagem traz o dragão azul? O que diria quem viveu esse dragão? Primeiro lhe ignoram Depois riem de você Então o perseguem E por fim você vence 21 de dezembro Começa o verão Veja o dragão azul Veja o dragão azul Ele vem do leste Traz presságios para este verão Veja o dragão azul 21 de dezembro Começa o verão O dragão é a energia que destrói para renascer Mas o dragão azul é um louvor Se conduzido por seu coração Será azul o seu dragão Se conduzido pela razão Será vermelho e preto o seu dragão Veja o dragão azul Veja o dragão azul Veja o dragão azul Ele vem do leste Traz presságios para este verão Veja o dragão azul 21 de dezembro Começa o verão Irmãos celosos Juntos em oração Do dragão azul Gozam proteção Pois são amigos da vida Por amar sofreram Mas não cederão Homens apegados na vida A ilusão Vermelho e preto Faz renovação Pois são amigos do terra Vivem apegados Na frieza da razão Que mensagem traz o dragão azul O que diria quem viveu esse dragão? Primeiro lhe ignoram Depois riem de você Então o perseguem E por fim você vence 21 de dezembro Começa o verão Veja o dragão azul Veja o dragão azul Ele vem do leste Traz presságios para este verão Veja o dragão azul 21 de dezembro Começa o verão Já o som марia azul Veja o dragão azul Veja o dragão azul E por fim você Veja o dragão azul Ainda a cabeça azul Veja o dragão azul Veja o dragão azul Obrigado.